Bom dia, bom dia, bom dia, minha Paraíba! Saudações, poéticas e forrozeiras, paraibanas, paraibanos, Sejam todos bem-vindos ao programa Cantos e Contos. Eu sou o Kleber Oliveira e agora começa aquele momento do seu domingo em que é hora de você trazer a família toda para a frente da TV. Chama quem estiver dormindo, acorda, afasta tudo que estiver na frente e pode aumentar o volume do televisor. Porque o maior e melhor programa de forró na televisão brasileira, com 21 anos no ar, traz, daqui, de João Pessoa, com vocês, forró sem balança! Bom dia, gente! Vou cantar, vou cantar, quem canta mata a saudade, desperta a humanidade, é melhor do que chorar. Vou cantar, vou cantar, quem canta mata a saudade, desperta a humanidade, é melhor do que chorar. Vou cantar, vou cantar, minha gente vem a ver, coisa que ninguém ouviu, minha gata pôs um ovo, minha galinha pariu. Um bom dia, João Pessoa, um bom dia, meu Brasil. Esse poeta nasceu no dia 2 de abril, porque no dia 1º deu a gota e não saiu. Vou cantar, vou cantar, pra quem viu, pra quem não viu, vê agora e se balança, todo mundo tá presente, esse povo só avança, brigado, Celso Suárez, pessoa de confiança. Poeta Pedro Fernandes, poeta de segurança, vamos fazer forrosada, vamos balançar a pança, simbora, cantos e cantos, somos forrós sem balança! Vamos embora! É, mas tudo foi à praia, Só pra ver como é que é Mas soltou ruim da bola de vento na rabichola na cadeira da mulher Se é Matuto, sei a praia Só pra ver como é que é Mas soltou ruim da bola de vento na rabichola na cadeira da mulher É Matuto, 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 escreveu pra todo mundo Ele logo respondeu e atacou Se é a causa do Brasil Uma tanga mini, tanga do piqueira, piquitinha, miudinha, não precisa machar Ora pumba, ora pumba, ora pumba, aqui para a rabichola, deixa tanga boa Deixa a tanga voar Oapumba, oároa bola, joga em forma, cabe sol� deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Oapumba, oárolas joga e fora, cabe sol� deixa a tanga voar Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas eu sou tão ruim da bola de ver tanta rabichona nas cadeiras da mulher Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas eu sou tão ruim da bola de ver tanta rabichona nas cadeiras da mulher Zé Matuto matutou, matutou, escreveu pra protobir Ele logo respostou e atacou, cê é a causa do Brasil Uma penda minitanga tão pequena, que tinha miúdinho e eu preciso amarrar Ora pomba, ora bola de alguém para a rabichona e deixa a tanga voar Deixa a tanga voar, deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola de alguém para a rabichona e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola de alguém para a rabichona e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola de alguém para a rabichona e deixa a tanga voar E deixa tango furar E deixa tango furar Marapum, marapum, é a pipoca E deixa tango furar Marapum, marapum, é a pipoca 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 O pisadinho seiscentos É a forró de caiafó Este é o forró se balança frango É a forró de caiafó Sapona velha do polo curado Só faz um, só faz um Tem macinho, tem valeiro, faz o risinho de azul Coração da morena, faz tum-tum O saponeiro animado, chupole Perfeita, marangola e de rum E a japum, a japum, a japum Forró com esse polo e é forró número um E a japum, a japum, a japum Forró com esse polo e é forró número um Sapona velha do polo curado Só faz um, só faz um Tem macinho, tem valeiro, faz o risinho de azul Coração da morena, faz tum-tum O saponeiro animado, chupole Perfeita, marangola e de rum E a japum, a japum, a japum Forró com esse balanço é forró número um E a japum, a japum, a japum Forró com esse balanço é forró número um O nome dele é Dudu Ferreira E esse é o forró Sem balançar Tem gente de todo lado conheceu São pandeiro, porque ele é o primeiro Toca do polo curado E por o tempo só se escuta o zúzúzú A bona velha, a sussa e vem canta o nenhum E a japum, a japum, a japum Forró com esse polo e é forró número um E a japum, a japum, a japum Forró com esse polo e é forró número um E a japum, a japum, a japum Forró com esse polo e é forró número um E a japum, a japum, a japum Forró com esse polo e é forró número um E a japum, a japum, a japum E a japum, a japum E a japum Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede, você não matou Se você dormir, eu vou pulir Eu vou pulir, 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 pulir Vou fazer tudo pra você perder o saco E tirar desse abanço, eu vou lhe sacudir Eu não abenço, pego na viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer um dia A gente no segundo dia Porque eu vou pulir, eu vou pulir, pulir com tu 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 Eu vou pulir Olha se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu Deus te xingando Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dorme, olha aí o fogo Eu vou boli, boli com tu, eu vou boli Vou fazer tudo pra você, perder o sono, me tira Deixa a bagunha, eu vou deixar a agonia Eu vou boli, boli com tu 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 Isso é porra de verdade Eita porrazão E é sem balança, viu? Quem gostou faz barulho, faz barulho, faz barulho Que energia massa Parece que esse time aqui bate bola junto já Eles dão a Copa de 50 Pra tá alinhado desse jeito, né? Faz um ano hoje Um ano da formação do grupo Hora de música, seja cada um aí mais de 50 anos Um ano de formação, porém esses caboclo aqui Já tão tudo calejado há mais de 30 anos Pois é, é o que eu disse aqui O grupo tem um ano de formação só Forró sem balança Mas é que é tudo fera, viu? Aqui tudo faixa preta A vida toda ligada à música Cleber, comemorando o aniversário aqui Hoje, inclusive É Comemorando hoje aqui o aniversário Um ano do forró sem balança Dessa manhã maravilhosa com vocês hoje Hoje é o dia do aniversário do forró sem balança A gente vai conversar mais com os meninos aqui Contar um pouco da história Do forró sem balança E o que é que vem por aí Quais são os projetos dessa garotada Mas vamos por um intervalo Coisa rápida E a gente volta Porque o programa tá só começando Tem mais cantos e contos pra você Volte já Um dia você acorda diferente No outro também Faz da rua passarela E celebra quem você é Porque a moda não segue tendências Cria caminhos Para cada modelo Uma história E para cada história Um novo modelo Descubra a nova coleção D-Collection Compre e concorra a 10 iPhones Qual a sua versão de hoje? D-Collection Seu olhar Diversas possibilidades E aí